Eu te batizo criatura de Deus, pelo poder de Deus e da Virgem Maria. Se for rapaz, serás gervais. Se for rapariga, senhorinha. É assim que se conta a lenda da Ponta Miseréla, também conhecida por Ponte do Diabo, uma lenda de séculos, que nestes últimos anos se tem afirmado como um cartaz não só no Baixo Barroso, mas na região. David Teixeira lembra a importância da tradição nas nossas aldeias como nas nossas gentes. Congratula os responsáveis pelo evento de mais uma edição. Mais um ano, Vila Nova se afirma como um sítio que preserva a memória de uma forma sempre persistente e resistente. O povo que não valoriza o seu passado não será digno, de facto, das decisões de futuro e este povo tem, de facto, mantido esta tradição, tem mantido esta resistência a esquecer o passado e é este acontecimento anual que vai dando força para que o nosso património seja preservado e as nossas memórias sejam o motivo da nossa orientação futura. Os meus parabéns à Junta de Fraguesia, a todos aqueles que nestes 15 dias têm dado muito do seu tempo a esta organização, fabulosa hoje, mesmo com este tempo. António Cardoso, autarca de Vieira do Minho, fala da convivência que os dois municípios mantêm desde sempre, com constante movimentações de pessoas, pelos mais diversos motivos, mas sempre com muita afinidade. É uma iniciativa excelente, portanto, concertada entre os dois municípios com os quais temos umas grandes relações, não só culturais como também de amizade e, portanto, as populações convivem muito umas com as outras, tanto os de Vieira do Minho como os de Montalegre, inclusive nós, há muita gente ali de Cabrilo que vai a Vieira do Minho, vai ao Centro de Saúde, faz vida em Vieira do Minho, vai ao Tribunal e, portanto, também nós temos pessoas que vivem e trabalham e já trabalharam aqui muitos professores, aqui na Escola de Vila Nova, portanto, há uma grande afinidade entre as terras de Vieira do Minho e também do Barroso, portanto, aqui de Montalegre. Aníbal Ferreira fala do espetáculo e dos espectadores que resistiram à chuva e da satisfação de ver como a lenda foi posta em cena. Na próxima edição está já a ser pensada. Apesar da noite chuvosa que tivemos, o balanço acho que é muito positivo. Portanto, estes resistentes acreditaram no nosso trabalho e, pronto, o tributo acho que também foi merecido. Portanto, mais uma noite memorável na Miseréla, com muito encanto, muita magia. O teatro foi espetacular. A companhia de teatro profissional que levou a cabo a encenação das lendas foi muito profissional e, apesar da chuva, o trabalho saiu com uma excelente qualidade. Portanto, nós todos os anos gostamos de dar um toque especial à lenda para que ela também não se torne repetitiva e para que os presentes possam desfrutar de alguma inovação, digamos assim, de ano para ano. Mas, sim, é uma aposta que, com certeza, iremos concretizar. Todos os anos, mal a cabo, já estamos aqui nesta parte mais de diversão e já estamos a pensar sempre no ano seguinte. Ambos os representantes autarcas comentam a importância deste evento para a região, pois é mais uma boa motivação para se visitar estas localidades. Afirmam que a Ponta Miseréla pode e deve ser mais um marco importante na agenda cultural da região. Em termos turísticos, vai potenciar, sem dúvida, no futuro, o desenvolvimento desta região, quer da região daqui, desta freguesia, como da freguesia, a nossa vizinha de Rui Bens. E, portanto, sem dúvida que esta e outras iniciativas que possam ocorrer a bem do nosso território e do turismo aqui para as nossas terras, será sempre bem-vinda e será, certamente, mais aperfeiçoada para que tenhamos aqui mais afluência de público, não só dos residentes, como também dos visitantes que venham aqui aos dois concelhos e aqui este local em particular. Está provado que este evento tem futuro, que este evento pode crescer e vai crescer e a união das juntas de freguesia e dos dois municípios darão o seu fruto, como o deu a sexta-feira 13 e como o deu muitos daqueles eventos em que a persistência veio, de facto, a provar que valia a pena. Aníbal Ferreira e António Cardoso salientam a parceria entre os municípios, o primeiro não deixar de lembrar o esforço que é necessário para realizar eventos deste tipo nos dias que correm. Uma parceria que vai dar frutos e este executivo mostrou algum interesse, apesar de dizer sempre que as dificuldades económicas condicionam muito a realização destes eventos, mas fizeram um esforço muito grande este ano e participaram, deram-nos o prazer de os ter cá e de participarem com o rancho folclórico, com o grupo de cavaquinhos, portanto, acho que esta parceria, que é muito importante porque, afinal, a ponte, os dois concelhos, as duas freguesias, Frola e Rui Bens, portanto, faz todo o sentido que esta parceria tenha uma continuidade. Esta iniciativa é mais uma prova da boa vizinhança e como temos uma ponte excelente, a ponte Mizarela, aqui do rio Rabagão, e que é partilhada pelos dois municípios, decidimos, em conjunto, fazer este cenário, uma recriação daquilo que era o passado e as lendas aqui da ponte da Mizarela, acho uma ideia excelente. Miguel Louro, um dos triantes no evento, apesar de conhecer a zona de paragens de outros tempos, sente satisfeito por verificar que a tradição é preservada. Tive uma fase da minha vida, dos 18 aos 20, que andava aqui pelos jureiros. Nessa altura já ouviu falar a ponte da Mizarela e já tive o prazer de percorrer até o rio, por cima e por baixo. Passado estes anos todos, a nossa vida tem que construir família, voltei outra vez e estou estupefacto, porque é muito melhor a conservação de todo este ritual, de toda esta antropologia, que cada vez mais é mais importante, para preservar a nossa sociedade e o nosso ser português. O visitante afirma que há grandes diferenças entre o evento que assistiu hoje com as manifestações culturais daquele tempo. Na altura não fazia nada disto, era uma coisa talvez mais rural, mais banalizada. Não, penso que agora é culturalmente muito mais importante e que deve cada vez ser mais implementada, não só localmente, como no alargamento, não só no norte do país, mas em todo o país. Penso que são coisas importantíssimas para a nossa cultura. Adriana Henriquez, uma presença assídua, inclusive na equipa da organização de Outras Horas, têm um sentimento especial por esta atividade que lhe é muito querida. Fantástico, cada vez melhor, cada ano que passa, mais vivência, mais experiência, mais cultura e mais povo. Estive na organização no primeiro ano, em 2010, este ano vim a convite e é com muito prazer, mais uma vez que estou aqui presente, mais uma vez pela cultura, mais uma vez pela misarela. Achamos aqui duas formas diferentes de encenação da lenda de há séculos que ainda está bem viva e presente nestas terras da freguesia de Ferral. Esta edição de 2014 da Ponta Misarela, também conhecida como a Ponta de Abo, foi um sucesso onde os presentes, com alguma chuva, poderão desfrutar de espetáculos ao mais alto nível, hora de representação teatral, hora musical. Fica a promessa de, em 2015, estar de volta. Se for rapaz, será gervais. E se for rapariga, será tineirinha. Com um púcar ou um balde que enche antes com a água do rio, com uma corda, assim diz o primeiro passante, entornando tal água miraculosa sobre a barriga da grávida, vertendo-a com a mão. Eu te batizo criatura de Deus, pelo poder de Deus e da Virgem Maria. Se for rapaz, serás gervais. Se for rapariga, serás senhorinha. Assim o deve dizer a primeira pessoa que passa a ponte, sendo o padrinho da criança. És o primeiro a passar e reza a dita que assim será, para que o menino vingue. Menino ou menina? Há de ser menino. Ah, já percebi. Já ouvi falar disso? Pois, venha de lá o púcar com a água. Tarnango, Satanás! Bada reto! Tomai a água, por Deus! Estou feito! Perdi tudo o que ganhei! Vou voltar às músicas de chope! E às fogueiras eternas! Pelo poder de Deus e da Virgem Maria! Se fores rapaz, serás gervais. Se fores rapariga, serás senhorinha. Na ponte da Miseréla já é minha. Trouxe os meus amores, gervais e senhorinha. Se valha-nos Deus, nosso senhor, que eu nem acredito. Um filho, um rapaz. Um filho nosso e da Miseréla. Foi aqui, gervaisio. Aqui me batizaram o ventre contigo e por isso vingaste. Vem-lhe que sejas, ponte da Miseréla. Temos um filho nosso. Nosso sangue. E vencido na água santa do Rabagão por Mão Santa, na ponte da Miseréla. Eu bem-vi logo que não era um labrador. Não? Não, António. Era um padre. Com muitos, muitos, muitos anos. Como é que sabe? Com o mesmo saber que me dá para a ponte. Que é o meu primeiro majo. Não quero ficar ali, porra. Para. Que é aquilo que nos separa Quero o meu primeiro beijo Quero ficar em tudo Mouros Corusas Xafos Ibrusas Demonios Trascos seriam os espíritos Das eneboadas veigas Corvos pintigas e veigas Feitizo das mentineiras Luz mantante dos podres cañosos nados Luzinha dos bichos andantes Luz de portos penantes Para o llano Negra e peisa Arde mortos trebós e rayos Mulveu do cal Pregunta por ti Cuanto santo Vá derretro Sataná Lapras pedras canadesas Luz de portos penales Luz de portos penales Luz de portos penales Nos cadáveres salentes Corvos mutilados nos inocentes De inocentes De inocentes nos infernales Moxido da pra Lembravecina Com este folgo Com este cuyer Levantaré As chames De este lume Que hace medio de infarto De fusilando aquí As bruxas Acabaron as suas vasoidas Vindos a bañar A praia das enero As gorduras Ouvide Ouvide Orzidos Que damas que non poden Deixar de que Imbars De no guarden Que dando así Pulida Dicando esta brebace Vais Por as nosas gozas Quedaremos libres Da nosa y alma E de todo el bruxamento Forzas Do air Terra Mar E rume E pasamos Tanto mar Si é verdade Que tendes máis poder Que as manas entes Que faceis Que os espíritus ausentes Dos amigos que están fora Participen connosco De esta queimada Con esta brebace Eu Te batizo criatura de Deus Si foses Rapaliga será Por nombre do Padre Deus Aqui te batizo E agora Signorinha Venga Venga Minha alma Adiando Fora blusas Faite Fora blusas Ide vos Blusas Mas Osa Sente no barroso Gritai Lula 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 Luba, 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 Luba. Luba, Luba, Luba.